Vamos começar com o Fofão Chaves aqui, ó Olha os caras aí, ó Gente, começando mais uma live da carreira trembalada aqui em Ponte Nova Carreira trembalada já tá lotada E nós estamos aqui começando com o Fofão e o Chaves E o Fofão, eu vou convidar a galera pra vir andar, hein Dá que salve pra galera aí, Fofão E aí, rapaziada, dão a volta aí na carreira trembalada, nós estamos juntos Olha o Chaves aí também, ó É isso aí Galera, salve, salve, salve Você que é de Ponte Nova da região Vem aqui pra carreira trembalada, tá bom? Começando nossa live aí, chegou o Chiquinha E aí, galera, boa noite, salve os minutos pra ele, não é nóis É isso aí, Chiquinha E novidade aí, ó La Casa de Papel Fala aí Da ideia na Casa de Papel Quarta temporada, dia 3 de agosto Ah, isso aí A quarta temporada é aqui em Ponte Nova É isso aí Salve, salve aí toda a galera aí Carreta da Alegria, trembalada Só faltou aquela coca gelada A coca gelada é Olha aí, galera Tira uma foto Olha aí, ela é nóis Chave, chiquinha, fofão La Casa de Papel Galera, vamos começar a mandar salve daqui a pouquinho, beleza? Nós vamos mostrar a carreta agora Já tá lotada aí Olha aí, galera, a carreta aí, ó Toda iluminada Olha aí Área dos trenzinhos, salve, salve Flávia Cristina, salve, salve Pauliene Ramos, salve, salve Área dos trenzinhos, valeu, Área dos trenzinhos Obrigado, obrigada aí Aqui é o vivo, hein, galera Chupando uma manga e vendendo a pipota Isso aí Isso não é uma boa Olha aí, a carreta, hein Galera, ao vivo, hein É o louco N44 Carretas da alegria, salve, salve Salve, salve pra galera, aí, ó Começando mais uma live aqui Mostrar a carreta pra vocês Tá parado aqui Gente, nós estamos começando a live agora Nós vamos começar a volta, beleza? Olha o Chaves lá em cima, olha lá Olha a carreta aí, galera, ó Olha, nós estamos começando agora Canal do Escritor José Maria Cardoso Começando mais uma live Vem com a gente, tá bom? Vai ser a volta completa, beleza? Volta completa É só ficar com a gente aí Fofona dançarina, salve, salve Fofona dançarina Cailane Paulino, salve, salve Fofão Yasmin Gonçalves Salve, salve Salve, salve pra todo mundo que tá ao vivo Com a gente aí Carreta da alegria, trem embalada Galera, tá subindo Nós vamos rodar, hein Galera, eu vou mostrar pra vocês A novidade de hoje, hein? Palhaço Dentinho Palhaço Dentinho Dá aquele alô pra nós aí, ó Olha aí, esse aí, ó Palhaço Dentinho Eu confesso que eu tenho medo desse Palhaço, hein? Ah Aí Gente boa É isso aí Palhaço Dentinho Dando aquele joinha pra nós aí, ó Aí, gente, ó Palhaço Dentinho Aqui em Ponte Nova Na carreta da alegria Trem embalada também, tá bom? Vem pra cá Gente boa Dando aquele joinha pra nós aí, ó Agora eu vou andar mais um pouquinho aqui, ó Tá com medo? Lá Casa de Papel Olha o cara aí, ó Gente É carreta trem embalada Com muitas novidades aí Fofão, chave, chiquinha Lá Casa de Papel Palhaço Dentinho Que tá lá atrás É gente demais É muito, muito, muito personagem aí Beleza? Vem ficar com a gente Galera, deixa seu like aí, tá bom? Anima Fest Salve, salve Cailane, salve, salve Flávia Cristina Salve, salve Aí, ó Palhaço Dentinho Mandando aquele salve, salve pra nós aí, ó Falou Palhaço Dentinho Palhaço Dentinho Mas tá com a roupa do Fofão Ele pegou emprestado com o Fofão É isso aí Olha aí, galera Quem pediu aí pra gente mostrar A carreta trem embalada É isso aí, ó Carreta trem embalada 1 Tá bom? Essa é a carreta trem embalada 1 Nós temos a 2 Que é amarela também Mas essa é a 1 Beleza? Nós já vamos começar a rodar Beleza? Fica com a gente aí Lucas FF Salve, salve, hein? Estão subindo aqui, galera Vamos começar aqui Eu lembro Lembro Galera, a carreta já vai rodar E nós vamos juntos Tá bom? Carreta latada, latada, hein? Olha aqui Fofão na dançarina Salve, salve Fofão na dançarina Vem cá, fofão na dançarina Ô, Fofão Vem cá, Fofão Opa, Fofão Chorinho Chorinho É isso? É do grupo Chorinho Que você é, não é? Ah, Santíssima Ah, isso aí Agora sim Da percussão não, né? É da percussão Tá rodando, hein, galera A carreta tá rodando Vem com a gente, hein? Tá rodando, hein? Galera, a carreta tá rodando Já tá rodando Nós vamos mandar Salve, salve Pra todo mundo, hein? Aqui é como se você estivesse dentro da carreta, hein? Aí, já começou, hein? Olha o Fofão aí, ó Ó, vai, tá rodando É da sua casa É da sua casa Eu não posso engrar Mas tem assim Pode chegar Na sua casa O que é isso aí, galera? O que é isso aí? 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 E aí, galera? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caneta, trem, balada Adrian Jefferson, top, top, top Galera, olha o Vigo aí, ó Carreta, alegria, trem, balada Música e carretas, sal, sal Galera, olha ali, ó Galera, tem um pedaço aqui Nós estamos em uma área que a internet é ruim Então, caiu aqui a live, mas a gente já faltou, tá bom? Vem com a gente Música e carretas Já vão dançar, hein? Música e carretas Partiu, Chiquinha Partiu, Chiquinha Partiu, Chavo Partiu, Fofão Na casa da papel Música e carretas Música e carretas Música e carretas Música e carretas Olha o pulo ninja agora, hein? Olha o lugar, vamos ver se vai dar Música e carretas Música e carretas Música e carretas Olha aí, Chiquinha Olha a Chiquinha, gente Olha aí, olha aí, olha aí Quem viu a Chiquinha dando pulo ninja aí, top, 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 coloca aí, top, top, top Top, top, top galera Olha a Chiquinha lá atrás galera Aqui galera, é como se você estivesse dentro da carreta hein, obrigado pela presença de vocês Palavra de Santa Maria Cardona Ó Fofão, ó Fofão Vem Fofão, vem Fofão Vem Fofão Gente Fofão, cabeça pra cima, perna pra baixo agora hein Olha aí Fofão Olha aí Fofão Olha aí galera, olha aí A Chiquinha tá voando Chiquinha tá voando Vai voar Chiquinha de novo hein Vem Fofão Vem Fofão Vai lá Chiquinha agora hein Vai Chiquinha de novo Olha aí galera Vem Fofão Partiu Chiquinha, partiu Fofão Música 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 Veja aí Olha o Chiquinha aí, olha o Chiquinha, manda aqui salve, salve pra galera aí, olha o abraço dos meninos aí, que importado É isso aí Chiquinha Galera, Chiquinha pulou ninja agora, hein, subindo pelas paredes Esse pulo vai pro ninja, hein É isso aí, hein, eu quero ver Chiquinha Pulo ninja, hein É agora, hein, galera, é agora, hein É agora, é agora Olha o Chiquinha Sumica Pereira, salve, salve, sumica Pereira Vou fora dessa arena É agora, hein, eu quero ver Galera, chegamos no ponto aqui, nós vamos descer pra mostrar a carreta pra você Encontra aqui, Gabriel, segura Olha a pipoca Olha a pipoca Olha a pipoca Vamos embora, abre a pipoca aí, ó, tá na área É agora, vai pode Vamos lá, vamos, cortar Olha a pipoca Acabamba Queerá E aí, vai, queere Pode ficar por nuca Queerá Ó galera, ó o Fofão aí, ó Fofão, manda aquele alô pra galera aí, ó Oi galera, é nóis aí, hein Vamos dar um rolê na carreta aí Isso aí Sucesso total Escritor José Maria e Fofão da carreta trem balada É só sucesso, hein Se inscreva no canal aí, beleza? Ó Chiquinha, ó Chiquinha Vem cá Chiquinha Aí ó, Chiquinha E escritor José Maria Chiquinha, que pulou Pula o ninja, hein, muito forte Um abraço pro Diniz Postagem aí, ó É isso aí, valeu Galera, vamos ver aí, ó Obrigado vocês aí Vamos gravar, vamos Ver se a gente consegue falar com mais alguns aqui, hein La Casa de Papel La Casa de Papel É o escritor José Maria aí, ó Dá aquele salve, salve pra galera E aí, e aí É o tal do VN te falando É isso aí Vem, vem, querido Vem, querido Vem, querido Vem Galera, galera, comenta aí pra gente dar o salve-salve, tá bom? Olha o fofão aí, ó Vem, querido Vem, querido Vem, querido Vem, querido Pastor, eu vou te dar o salve-se Faz os jovens Pede a missão Mas, você tem sim Joga as famílias Você tem uma copa do ali É só um pouquinho assim Daqui a pouco eu chego lá, tá vendo? Galera, obrigado vocês que estão ao vivo Com a gente aí Nós já descemos da carreta Vamos ver se dá para a gente dar mais Uma volta aí Fofão lá, casa de papel Vai lá, Natinho, vai Vai para cá Vai para a vitória Fica aí com ela ali Sumica, salve só Valeu Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Está desceito aí, Gustavo Está desceito da carreta Galera, olha a Chiquinha aí, ó Galera, olha a Chiquinha aí, ó Você que entrou na live agora E não viu os pulos ninjas da Chiquinha Depois que terminar a live Você volta lá no início da live E vê tudo de novo Para ver os pulos ninjas da Chiquinha Nós tivemos vários pulos ninjas hoje Aí, fica, Natinho, vai Beleza? Da Chiquinha, você que não viu Assim que terminar a live Volta lá, beleza? Tchau Tchau Galera, novidade aí na carreta de trem balada La Casa de Papel, hein? Depois você... Aí, ó La Casa de Papel Fazendo muito sucesso aí Na carreta de alegria Trem balada Olha a pipoca Galera, vocês que estão pedindo aí Eu vou mostrar pra vocês a carreta, tá bom? Olha aí Carreta da alegria Trem balada Galera, olha a carreta aí, ó Eu quero agradecer Todos vocês que estão ao vivo com a gente É sempre muito bom fazer live Conversar com vocês Os dias que a gente ficou sem os comentários Do canal Fiquei muito triste Fiz algumas lives Vocês não tiveram como participar E agora, graças a Deus Vocês estão podendo participar com a gente aí, tá bom? Comenta Ganhando salve aí do escritor, tá bom? Sumica Salve, salve aí, Sumica Cailano e Paulino Cailano e Paulino Ficou o tempo todo com a gente Fofão e Yasmin também Ficou o tempo todo com a gente aí, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês Muito bom Olha aí A carreta da alegria Trem balada É... Amanhã a carreta da trem balada Vai rodar de novo E a gente vai junto, tá bom? Felipe Gamer Salve, salve aí Felipe Gamer Salve, salve Felipe Gamer Galera, obrigado Foi uma das melhores lives Que nós já fizemos A gente vai continuar, beleza? Olha o fofão Olha a Chiquinha aí, ó 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 Olha aí, escritor, fofão e Chiquinha aí Obrigado a vocês, gente É muito bom fazer live Pra poder conversar com vocês, tá bom? Olha aí lá, casa de papel Olha o fofão, ó Olha o fofão mais Chiquinha lá atrás, olha lá Gente, aqui é o vivo mesmo, tá bom? Sumica Pereira, salve salve Você que é de Ponte Nova Vem pra cá Você que é de Ponte Nova Vem pra cá E dá tempo ainda Chiquinha, fofão De cabeça pra baixo Perna pra cima Super ninja aí Vale a pena vir pra cá René Barinhento Salve, salve aí René Barinhento Salve, salve Salve, salve Salve, salve Carreta da Alegria Trem balada ao vivo É aqui, hein? Galera, você que é de Ponte Nova Vem pra cá Dá tempo ainda A carreta da Alegria Roda até as 10 horas Agora são 8 horas da noite Ela roda até as 10 horas da noite Ainda vai ter mais umas 3 voltas hoje ainda Você que é de Ponte Nova Vem pra cá Vem curtir a carreta Tá bom? Vale a pena Traga seu filho Cadê o Ché? Cadê o Ché? É a teclada A gente já deu uma volta Completa já Tá bom? Depois você entra aí E vê a live toda De novo Tá bom? É Eu agora não Eu já fiz uma volta Completa Amanhã A carreta vai rodar E a gente faz live De novo Tá bom? Amanhã, gente Aqui em Ponte Nova É feriado aqui Ah não É dia Não, né? É isso aí Na segunda-feira, né? Feriado aqui em Ponte Nova Dia 21 É amanhã mesmo, né? Dia 21 Então, feriado 20 Ah, tô confundindo tudo É dia 20 Que é o aniversário aqui Do Padroeiro de Ponte Nova Então vai ser feriado amanhã Confundi tudo Mas corrigi a tempo Então amanhã é feriado Então a carreta roda novamente Tá bom? Amanhã, então, 20 A carreta já tá lotada, galera Mas ainda cabe você Vem pra cá Tá bom? Dá pra pegar A próxima volta aí Vem pra cá Olha, carreta da alegria Trem balada 1 Essa é a carreta da Trem balada 1 Beleza? A 2 Essa é a 1 Carreta da alegria Trem balada 1 Carreta muito chique Você que é de Ponte Nova Vem pra cá Vai valer a pena Tá bom? Tem muito pulo ninja Do fofão Da chiquinha É... Tem pipoca Tem algodão bolso Tem muita coisa legal aqui Vem se divertir aqui For fora da Serena Salve, salve Renê Barinhento Salve, salve aí Renê Olha, galera Vai, Alice Renê Barinhento Salve, salve aí Beleza? É... Você que não acompanhou Renê A... A live toda Depois é só você Terminar a live Você volta e vê Nós estamos aí com Uma hora e nove minutos De live Tá bom? Foi uma volta completa A gente desceu agora Enquanto o pessoal Tá... É... Subindo aí na carreta Diego Ribeiro Salve, salve Salve, salve aí pra galera Da Fofão e Cia Ponte Nova Eu tô sentindo falta Dos personagens Da Fofão e Cia Aqui Cadê a Fofona Da Fofão e Cia Cadê os personagens Da Fofão e Cia Tem que vir pra cá também É... Fazer igual a vez Que tinha aqui nove personagens Aqui na praça E ficou show Mas ainda dá tempo ainda Quem sabe Aparece ainda, né? Olha, a gente começou a live Por volta das dezenove horas Tá bom? Nós temos mais de uma hora De live já É... A gente rodou Uma volta completa Foi muito legal Agora nós estamos parados aqui E a hora que a carreta sair Nós vamos atrás Literalmente E a hora que a carreta sair Vai lá aqui Aí galera As crianças aí É tão fofão Vai aparecer lá no YouTube É isso aí Lucas FF Tem muita gente pra entrar ainda Tá bom? Tá bom? A gente vai tirar a foto Com o Fofão Tá bom? Tá bom? Tá bom? A gente vai tirar a foto E aí Não, eu vou acompanhar a carreta Só aqui, no percurso da praça aqui, tá bom? Marcelo Ribeiro, salve, salve aí, Marcelo Ribeiro Galera, obrigado vocês aí É, muitas novidades aqui na carreta da alegria Trembalada em Ponte Nova dessa vez Chaves, Chiquinha, La Casa de Papel, Fofão Ontem nós tivemos bem 10, Máscara E outros personagens aí também, tá bom? Amanhã tem live René Barinhentos, você é sempre bem-vindo no canal, tá bom? Todos são muito bem-vindos Eu quero agradecer a todos que estão junto com a gente aí Eu faço live, vocês sabem disso É pra conversar com vocês, tá bom? Todas as lives que eu faço é exatamente pra conversar com vocês E ficar junto com vocês aí, tá bom? Todo mundo é muito bem-vindo no canal aí Olha o Fofão aí, ó E aí, tropa É nóis É isso aí, Fofão Olha, geralmente por volta aí das 19 horas A gente começa as lives, tá bom? Todos os dias É a carreta da alegria Trembalada vai rodar E nós vamos atrás, tá bom? João Vlogs Games Salve, salve aí João Vlogs Games Hashtag Fofão É isso aí mesmo, tá bom? Victor Play, salve, salve Me pegue lá no Instagram, arroba 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 legado Arroba toca cola com salgado Ah, isso é bom Isso é bom Olha lá, tem meu número de telefone aí 4002-8922 É isso aí É só ligar pro Fofão Fofão deu Depois vocês voltam aí Vê o telefone do Fofão E liga pra ele Agora é o meu Dá o telefone aí DDD 37-9999-5555 Aí, liga pra ele Liga pra ele aí Volta aí depois Aí envia o telefone dele Liga pra ele aí Tá? João Camargo Salve, salve Lucas Estreme Salve, salve Lucas Estreme Galera, obrigado a vocês aí Pela presença A carreta vai rodar agora E nós vamos junto, tá bom? Eduardo Silva Salve, salve aí Eduardo Silva Aí, eu vou entrar na fila também, ó João Vlogs Game Salve, salve Galera, nós estamos em Ponte Nova, Minas Gerais Tá bom? Carreta da Alegria Trem balada Ponte Nova, Minas Gerais Você que é de Ponte Nova Vem pra cá Que dá tempo Galera, ó Quero dizer pra vocês Nós vamos ter muitas Mas muitas novidades mesmo No nosso canal aí É... Da trem balada E outros trenzinhos aí Sempre a gente Faz o melhor pra vocês Com a melhor imagem Beleza? Nós estamos postando vários vídeos aí Da carreta trem balada Nós estamos fazendo a live agora Mais à noite Nós vamos ter Outro vídeo Da carreta trem balada aí Nós estamos postando Vídeo direto Da carreta trem balada Tá bom? Você que não viu ainda Vão ver aí E isso, galera É ao vivo mesmo Tá bom? Nós estamos aqui Na carreta trem balada Agora A galera está rodando E nós estamos juntos Tá bom? Olha o Homem-Aranha aí, ó E nós estamos juntos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lucas dos Trenos, eu não fui no trenzinho Superstar não, fala que é pra vir pra Ponte Nova. Não é isso aí? Vem pra Ponte Nova que aqui é só sucesso. Carreta da Alegria passou em Ponte Nova, escritor, gravou, virou sucesso. Certo? Obrigado.